Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon Me disse a Deus o espelho com batom Vai me estrelar, iluminando toda essa cidade Como um céu de luz neon Seu brilho silencia todo o som E às vezes você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir E quase sempre penso em te deixar E é só você chegar Pra eu esquecer de mim Anoitecer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Anoitecer Anoitecer Olho pro céu e vejo como é bom Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra Saigon Tantas palavras Tantas olha Tudo é bom Tantas mira